Bom dia pessoal, praia fechada, lockdown, aproveitar aqui pra fazer um vídeo que todo mundo pede no canal, que é mostrando os materiais que o guarda vida utiliza no dia de serviço, todo mundo pergunta aí, pede esse vídeo, então vamos aproveitar que a praia tá fechada, lockdown, pra poder passar um conteúdo bacana, informativo pra vocês, então vamos lá, vamos começar né, vou tirando e mostrando pra vocês, o HT, o o HT que serve pra que? Quando tem um salvamento, qualquer tipo de salvamento, ou pra comunicação do guarda vida com a base, seriam os sargentos, os comandantes, tenentes, então deu um salvamento, a gente vai jogar aqui o setor, cada parte aqui da praia tem um número, igual esse aqui 107.03, então se der um salvamento aqui, é... eu vou jogar no HT, 107.03, entrando pra salvamento, vou informar o número de vítimas e entrar, isso aqui é muito importante pro guarda vida, vamos lá, vou deixar aqui o campo, aí o fardamento né, a cobertura do guarda vida, ali pra proteger o guarda vida do sol né, fica ali o dia inteiro na faixa de areia, e é necessário, um EPI praticamente, vamos lá, o óculos, óculos de sol, no meu caso, é um óculos de grau, junto com o óculos de sol, que é pra quê? Pra proteção ali do guarda vida né, você aí pode fazer o teste, fica um dia, não precisa nem ficar 12 horas, fica algumas horas sem óculos de sol, no sol, você vai ver que vai ficar bem, bem fadigado a sua vista, e o guarda vida precisa da sua, da sua visão ali preservada durante todo o serviço né, pra tá atento ali, e não ter nenhuma defasagem. Apito, apito aí todo mundo sabe, todo mundo que já veio pra praia, isso aqui é a nossa arma, isso aqui é o nosso fuzil aí, aqui na faixa de areia, que a gente se utiliza disso aqui pra fazer a prevenção né, ah ó, o pessoal tá aí num local de risco, eu vou lá, vou apitar, vou apitar, vou tirar, orientar, e muito importante, isso aqui é a nossa arma, muito importante pra qualquer pessoa, que trabalha aqui na faixa de areia, fardamento né, um fardamento ali com um tecido ali dry fit, um tecido que possibilite que o guarda vida nade, é bem mais, bem fininho, seca rápido ali, você tá, entra, faz o salvamento, fica no sol já seca, o shorts, shorts também, um tecido elástico aí, possibilite que a secagem rápida, e é isso, por baixo do shorts, a sunga do guarda vida, essa é a farda, que a gente se utiliza aqui, também a gente pode falar do protetor solar né, que é o EPI aí do obrigatório, como se fosse uma proteção da pele do guarda da vida, já que a gente fica aí dia sim, dia não na faixa arenosa, exposto completamente ao sol, em salvamento, em deslocamento, então, protetor solar. E agora o equipamento para o salvamento, vou tirar aqui e mostrar pra vocês. aqui galera, esse é um flutuador, flutuador, eu vou desmontar ele aqui, pra ficar mais fácil a visualização, vamos lá, flutuador, isso aqui, mais conhecido como Life Belt, isso aqui é o sistema de acionamento aqui, que você vai soltar do mosquetão aqui embaixo, tá vendo, e isso aqui fica em volta do guarda vida, vai clipar a vítima, isso aqui que a gente vai utilizar pra clipar a vítima, e o que é bem importante, as nadadeiras, as nadadeiras, que aí vai, a gente vai se utilizar da nadadeira pra quê? Pra ter uma maior facilidade de transpor a arrebentação, se necessário, e também de facilitar na hora do salvamento, vamos se utilizar da nadadeira pra quê? fazer um, uma, um salvamento mais rápido, chegar o mais rápido possível na vítima, então, com a nadadeira, é mais fácil, é mais rápido, guarda a vida treinado, aí, se tá treinado em dia, nada constantemente, já que esse é o, a sua atividade fim, a hora que ele coloca isso aqui no pé, ó, ele vira um peixe, vai ter muito mais facilidade do que, é, você ir sem nadadeiras, fora também que vai te ajudar a trazer a vítima, né, você não vai tá nadando sozinho, então, tem ali o peso da vítima, tem o arraço da vítima, então, a nadadeira, ela vai te ajudar nessa propulsão, por conta da pala, seu pé vai tá aqui, você vai ter o tanto de pala que você vai ter, que vai te auxiliar ali na propulsão, então, é isso galera, esses são os equipamentos, e aqui na, durante a pandemia também, a gente fica com uma, com uma máscara, no bolso, e é isso, muita gente, pede aí, tem curiosidade, de saber aí o equipamento que a gente usa, pra vocês verem que não é muita coisa, é o Life Belt, né, assim, de equipamento que a gente vai se utilizar ali na água, Life Belt nadadeira, e é isso, muito obrigado aí pelo, pelo carinho de todos, muita gente manda mensagem lá, fico muito feliz, de tá passando esse conteúdo informativo pra vocês, e vocês gostam, né, tem um feedback legal, então, é isso, se você curte, o canal aí tá com mais de 80 mil inscritos, se inscreve ali embaixo, dá o like, isso aí ajuda bastante a gente, e é isso galera, vou fechar vocês aí com a imagem da praia, olha lá, hoje tá bonito, pena que tá fechada a praia, lockdown, é isso aí galera, me siga nas redes sociais, vai tá aqui na descrição, tem minha loja também, tem um grupo do Telegram aqui embaixo também, onde eu passo dicas lá, de natação e tudo mais, e é isso, fiquem com Deus, muito obrigado, tamo junto.